Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o unboxing dessa câmera de ação aqui da Exxon H9R que eu comprei lá no Aliexpress e vou mostrar para vocês também no final algumas imagens capturadas por ela e também o áudio dela como é espero que vocês gostem do vídeo e vamos logo para o unboxing Bom, como vocês sabem eu comecei com o YouTube tem pouco tempo e eu estou comprando aos poucos alguns materiais, alguns equipamentos para poder me ajudar na produção de vídeos aqui para o canal e eu estava já pesquisando algumas câmeras de ação para poder comprar, para testar aqui com os vídeos do canal às vezes em vlogs e coisas assim porém uma GoPro está um preço alto principalmente com o dólar em alta então eu olhei na internet, no YouTube, algumas resenhas de câmeras de ação mais baratinhas, mais em conta, que fossem boas e assisti também alguns vídeos de comparação entre essa câmera e outras câmeras de ação e comparação entre essa câmera e a GoPro e foi isso que me levou a comprar essa câmera eu queria uma câmera pequena, compacta, que eu conseguisse gravar vlogs externos e que também me desse uma visão mais ampla né e essa câmera ela tem uma visão de 170 graus então é uma visão bem mais ampla tem lojas aqui no Brasil que vendem essa câmera inclusive você pode encontrar no mercado livre mas por causa da cotação do dólar acaba saindo mais caro eu optei então por comprar no AliExpress e na loja que eu comprei tinha a opção de você comprar só a câmera e tinha outras opções de comprar ela com acessórios diferentes eu comprei o que vinha com 4 acessórios que é o bastão, o suporte peitoral, o suporte de cabeça e um cartão micro SD de 32 GB porque pra você ter espaço na câmera você precisa de um cartão SD então eu aproveitei pra comprar tudo de uma vez só esse suporte peitoral ele é justamente pra você encaixar a câmera ali e você conseguir andar sem precisar ficar segurando ela e esse suportezinho é justamente pra você encaixar o suporte peitoral pra colocar a câmera preso nele e o suporte de cabeça ele tem as suas vantagens porque pra onde você virar sua cabeça câmera vai virar junto com você vai conseguir captar aquilo que você tá vendo então é mais uma opção aí que eu achei muito interessante principalmente se você vai fazer alguma trilha alguma coisa assim mais aventureira e eu sei que vai ter gente que vai querer uma câmera de ação mais em conta pra poder fazer esse tipo de coisa então no kit que eu comprei vinha também esse bastão que é justamente pra você encaixar a câmera e segurar ele ele fica maior fica mais ou menos 1 metro 1 metro e 20 mais ou menos ou você pode usar ele pequenininho pra poder só ter um suporte ali pra segurar a câmera pra filmar pra não ter que ficar segurando com a mão o que também é uma opção esse bastão ele tem uma alcinha que você pode, né colocar na mão e deixar ali pra segurar e ele não tem disparador então você vai ter que usar o disparador da câmera pra poder usar eu gostei da loja gostei que tem várias opções pra você comprar com acessórios diferentes pra acrescentar e chegou super bem embalado super rápida a loja foi ótima e vamos finalmente pra estrela desse vídeo que é a câmera em si e ela veio muito linda vem muito bem embaladinha dentro da caixa ela já vem dentro da caixinha de acrílico pra proteger ela e tem todas as películas ali pra proteger de arranhão antes de chegar na sua mão então veio muito bem embalada eu gostei bastante a câmera ela tem 6 centímetros de comprimento 4 centímetros de altura e 2 centímetros e meio de largura a caixinha de acrílico ela é a prova d'água é o que torna a câmera a prova d'água ela tem 7 centímetros de comprimento 5 centímetros e meio de altura e 3 centímetros e meio de largura e com essa caixinha de acrílico você consegue gravar embaixo da água aproximadamente 30 metros de profundidade não testei ainda não tenho como dizer testei mas eu quero testar também agora se você for gravar dentro da caixinha de acrílico ela não capta som ela só capta som se ela estiver fora da caixinha de acrílico então vamos para a câmera eu vou falar um pouquinho sobre ela lembrando que eu não sou profissional eu não estou aqui fazendo uma resenha profissional eu só estou fazendo um unboxing com vocês bom essa câmera ela como eu falei ela grava em um ângulo de 170 graus a gente vai poder ver aí na frente o botão power né que é o botão de ligar que a gente também consegue mudar algumas coisas ela é da Exne grava em 4k esse botão de cima é o botão de disparar o botão de disparador tem na lateral um botão para cima para baixo embaixo fica a bateria e aí a gente vai ver na outra lateral as entradas para micro SD USB e cabo HD out essa câmera grava de 720p 120 fps a 4k 60 fps a resolução de fotos é de 8 megapixels 16 megapixels e 20 megapixels ela tem estabilização e funciona também com controle remoto e controle via wi-fi com um aplicativo tem vários idiomas incluindo o português agora vamos para os acessórios que vem com a câmera vem com uma bateria extra o que é muito útil quando você está na rua e a sua bateria acaba temos também o carregador para você carregar as baterias elas são recarregáveis e você pode carregar as duas ao mesmo tempo você encaixa o cabo USB e coloca as suas baterias para recarregar vem também um suporte com adesivo que é para você colocar em superfícies retas existe também o de superfície curva mas não veio junto com a câmera eu terei que comprar a parte tem também essa pecinha que é para você encaixar a câmera no bastão e essa pecinha aí é para encaixar a câmera nesse suporte de superfícies retas essa pecinha você encaixa rosqueia no bastão e coloca a câmera presa aí para você usar a sua câmera tanto no bastão quanto nos dois suportes o de cabeça e o peitoral você vai usar ela dentro da caixinha existe um suporte para você usar fora da caixinha mas eu não tenho vem ela vem é claro com o cabo o cabo de carregar o cabo USB e também para transferir e mais dois adesivos e um lacre para você poder prender a sua câmera onde você precisar essa pecinha é aquela que você vai rosquear nos suportes para conseguir prender a sua câmera nesses suportes esses foram os acessórios que vieram com a câmera e os que vieram a parte com o kit que eu comprei foram os que eu já falei que é o bastão o suporte peitoral o suporte de cabeça e o cartão micro SD que já está na câmera lembrando que eu não sou nenhuma experta em câmeras eu só estou fazendo um unboxing com vocês e essa é a imagem da câmera vocês podem ver que é bem mais ampla do que eu estou captando com o celular e esse tempo que está aí contando é nesse tamanho 4K 30 fps mas estando em 1080p 60 fps consegue gravar 2 horas e 25 quase 2 horas e meia o que é um ótimo tempo eu tirei as películas para vocês verem melhor como é a imagem e mudei também a opção para vocês conseguirem ver e agora vamos testar essa câmera eu testei ela no final da tarde assim umas 5 horas da tarde então a iluminação não é a melhor mas eu vou testar em outras iluminações e outros lugares e vou colocar aqui no canal para vocês essa é a qualidade de imagem dela em 1080p 60 fps e esse é o áudio está com a estabilização ativada e também o controle de ruído do vento e aí gostaram? e aí gostaram?